Na rede social, transformar demissão em conteúdo pode trazer consequências para o profissional, hein? Usuários do TikTok compartilham o momento em que são dispensados de seus trabalhos. Uma moda aí um tanto inusitada que virou o trend e viralizou recentemente nas redes sociais, especialmente no TikTok. Nós estamos aqui com a advogada Kali Duarte. Bom dia. Para explicar um pouco para a gente se isso pode ou não causar consequências para o funcionário. Mas antes, vamos acompanhar esse VT que a produção preparou. Uma moda um tanto inusitada virou o trend recentemente nas redes sociais, especialmente no TikTok. São vídeos de usuários filmando o momento em que são dispensados de seus trabalhos. Normalmente em uma reunião online. As gravações mostram detalhes de um momento que até então a maioria das pessoas não costumava compartilhar com ninguém. Na maior parte dos casos, toda a conversa é filmada, mostrando apenas o rosto de quem está sendo demitido. Nunca a tela do computador. Alguns debatem com representantes da empresa e até choram enquanto escutam sobre o seu desligamento. Apesar de ter virado moda, a trend pode trazer consequências para o funcionário, como a reversão da demissão sem justa causa, para demissão com justa causa ou até prejuízo na hora de procurar por novas vagas de emprego. A design gráfica brasileira, Alana Vetrone, também entrou na trend. O vídeo da demissão dela já tem mais de 6 milhões de visualizações. Ela contou que nunca tinha sido demitida. Dias depois, quando foi chamada para uma reunião com a gestora e o RH, resolveu gravar. A jovem acreditava que poderia ser um momento de promoção. Mas veio a surpresa da demissão. Ter a gravação e disponibilizar, para nós é algo que agreda muito para os colaboradores internos. Então, a gente ter um material e a gente não poder disponibilizar, é muito bonito. Então, é nesse ponto que a gente também não dá sequência com a gente. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, 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 Amanda. Obrigada. Fui demitida. Foi? Porque eu não aceitei a green school. Porque eles falaram que isso é contra o fit cultural. E que se eu não estou disposta a compartilhar o meu conhecimento... Eu gravei tudo! A gente comemora, fica triste, né? Eu sei. Porque eles falaram que se eu não tenho o fit cultural de compartilhar o meu conhecimento com todas as pessoas... Isso é uma empresa de curso! Isso é uma empresa de curso! Tá! Então, primeiro, a gente tem que esclarecer que esses vídeos, né, de despido dessa demissão sem justa causa estão sendo veiculados, né, por esses adeptos da rede social, especialmente, como você falou, do TikTok, de demissões que ocorrem remotamente. Então, por isso, essa possibilidade de você gravar o momento em que a empresa está ali fazendo a demissão. Então, a gente tem que esclarecer algumas nuances nessa situação. A primeira é que, no Brasil, o empregador, ele pode, sim, demitir sem ter que dar nenhum tipo de justificativa. Por isso que nós temos a modalidade da rescisão sem justa causa. E é interessante, né, que o colaborador, ele tenha a consciência que essa postura, viralizar na internet através dessa situação específica, né, do ambiente laboral, do cargo que você ocupa no momento que você está sendo demitido da empresa, podem ter consequências, né? A gente pode enumerar aqui algumas consequências. A primeira consequência é que essa demissão sem justa causa pode chegar a ser revertida judicialmente em uma demissão por justa causa, a depender, né, dos danos reputacionais, dos danos de imagem que essa empresa possa vir a sofrer, que esse empregador possa vir a sofrer, né, em consequência dessa postura do colaborador, do ex-colaborador. Outro ponto, perspectivas futuras, né, de novas contratações com outros empregadores, com outras empresas. Ou até mesmo com a própria empresa que está ali demitindo naquele momento, mas que no futuro pode precisar de você, né? Porque hoje a política de recrutamento, ela vai muito além, né, de uma entrevista, de uma análise curricular. Geralmente, as empresas, por terem uma cultura organizacional firmada, valores, princípios, sempre procura ver como é a vida daquela pessoa que está ali se candidatando a fazer parte do seu quadro fora da empresa. Sim. Então, ao ver essa postura, né, pode ser que ele venha aí perder a oportunidade de trabalho. É uma confiança muito... É preciso realmente que se tenha uma noção em relação a isso, porque às vezes você está ali muito mais preocupado com o que vai viralizar na rede social, até mesmo do que as consequências que você vai ter na tua vida. Então, até quando, até que ponto as pessoas precisam se expor tanto assim na rede social para poder viralizar? Então, é preciso que a gente tenha essa consciência, né, doutor? Hoje as pessoas estão muito nessa onda de tudo vai para a rede social, viraliza tudo. A gente até a demissão, porque é um momento muito difícil, né, você ser demitida, ou mesmo para as pessoas que pedem demissão do seu cargo, é um desligamento, é um ciclo que se rompe ali entre empregador e empregado de uma história de vida que foi colocada na vida dessas pessoas. Então, é um momento realmente muito delicado, não é um momento para você pegar e você joga na rede social, né, como a gente viu aí na Trend, vários exemplos. Sim. Muito se questiona assim o objetivo, né? Sim. Você vê que um objetivo desse colaborador colocar esse vídeo em rede social, ele não é atrelado a questões profissionais. É realmente essa vibe, essa Trend de estar na rede social, né, e viralizar, utilizando uma situação que vai ter reflexo direto na sua vida profissional. Com certeza. Então, há de haver aí uma análise de razoabilidade nesse sentido, priorizando, né, pelo menos eu entendo assim, o aspecto profissional em prova aí de você viralizar, ou ser um blogueiro famoso, estar em alta na rede social, quando isso vai ter um aspecto direto aí, talvez numa renda que você tenha, ou então um sucesso profissional que você possa vir a ter no futuro. Sim. E esse é um momento realmente ali que você está se descompatibilizando, está se desligando, mas é uma coisa que é sua e que as pessoas também não precisam saber. Você aí que é um bom profissional, você que é profissional, quando você sabe fazer o seu trabalho, mesmo que você tenha sido demitido, ou mesmo que você peça demissão de onde você está, você vai levar o seu trabalho junto com você para que outras oportunidades apareçam, né? Então, a gente sempre tem que ter essa consciência. A vida, ela é feita de ciclos, às vezes você inicia, é ótimo, é maravilhoso, chega um momento que não para, mas aquele ali é o momento seu. Então, tome muito cuidado para você não entrar nessa furada aí, eu digo que isso aí é muito complicado, de ir para as redes sociais para fazer esse momento da demissão. Se depois você quer, usa sua rede social, tem transparência com o seu público, com a sua audiência, ok, com o tempo a pessoa vai ver que você não trabalha mais na empresa, que você não está mais lá, você fala ali normalmente, ó, eu hoje não faço mais parte dessa empresa, isso, isso. Agora, mostrar o momento da demissão, gente, na hora que você está lá no RH, mesmo que você esteja sendo... Uma exposição, né? Mesmo que seja uma coisa que você seja surpreendida ou uma coisa que já tenha sido acordada entre as duas partes, essa exposição realmente, ela não é boa, inclusive psicologicamente, né? Sim, nós temos muitas situações, eu acho que no geral, o que tem que ser feito realmente é o colaborador ter essa conscientização do uso da rede social, nós todos, na verdade, mas principalmente, né, consciência como um colaborador de uma organização. O uso da rede social hoje, a rede social geralmente, ela é... A gente utiliza para fins pessoais, profissionais, mas, assim, a rede social, ela é privada até certo ponto. Então, você está ali se expondo para o mundo. Então, é um momento no qual você está ali com a empresa, a empresa, ela está exercendo um poder que a gente chama, usando aqui um termo jurídico, um poder potestativo, é um poder do empregador, né, selecionar, ficar com aquele colaborador ou não no seu quadro, né, pagando todos os seus direitos trabalhistas, ele pode demitir sem justa causa, sem dar uma justificativa, simplesmente porque aquele colaborador não se enquadra mais dentro da cultura ou dos planos da sua empresa. Então, ali é um momento que é para ser realmente preservado, até para poder ainda também, eu acho que principalmente preservar aí os anseios profissionais desse colaborador que está passando por aquele momento que não é fácil, sabe? É, não é fácil para nenhuma das partes, né? É ruim quando você se desliga de uma empresa, é ruim para a empresa também, mas a vida, ela é assim, gente, são ciclos, nada é para sempre. Não adianta você querer achar que tudo vai ser para uma vida inteira que não é. A vida, ela realmente, ela é feita de ciclos, é importante mesmo que a gente tenha essa consciência, porque depois, até mesmo para você, né, no mercado de trabalho, ou você vai virar chacota para outras pessoas também. Hoje, as pessoas são tão maldosas e pegam situações que são ruins para você, e é incrível, as pessoas, elas não gostam da notícia boa, mas a notícia ruim, ela viraliza. É verdade. É tanto que essa trend aí, ela está viralizando, exatamente por quê? Porque são notícias ruins, e as pessoas gostam de ver o que é ruim, o que é mal. Tudo que você mostra que é uma coisa que é difícil na rede social, viraliza. O que é bonitinho, o que é bom, o que está ok, o que você fez, é difícil as pessoas estarem lá para viralizar e para aplaudir, né? E tem assim, né, eu acho que também um ponto que a gente tem que ressaltar, é que você está ali numa situação, se expondo e principalmente colocando em risco questões jurídicas. Por quê? Porque se houver um dano de imagem para essa empresa, você pode sofrer aí um processo, um processo idenizatório, pode ter a sua rescisão revertida. E isso culmina, né, tem a consequência de uma perda também financeira. É, com certeza. Então, se não quer deixar de fazer, avaliando todos esses motivos que você está colocando aqui, que são motivos realmente que devem ser considerados, eu acho que pelo menos pensar aí no aspecto da sua vida como profissional, no aspecto financeiro, no aspecto de credibilidade perante outras empresas e outros empregadores. que é o mais importante, faz bem, inclusive, para a sua saúde mental.